É nas noites que eu passo sem sono Entre o copo, a vitrola e a fumaça Quego a torre do meu abandono E que caio em desgraça É nas horas em que a noite faz frio E a lembrança ao castigo me arrasta Solidão é o carrasco sombrio E a saudade a desagasta Se eu cantar, a alegria sai falsa Se eu calar, a tristeza começa E eu prefiro dançar uma valsa E ouvir uma peça E eu recuo Eu prossigo, eu me agito Eu me omito, eu me envolvo Eu me abalo Eu me irrito, eu odeio, eu exito Eu reflito e me cavo Eu me irrito, eu odeio, eu odeio Eu me irrito, eu odeio, eu odeio Eu me irrito, eu odeio Eu me irrito, eu odeio